Foi identificado um atropelamento, um veículo, um caminhão baú, seguia sentido farol. Ele, ao passar por esse trevo aqui do Lá Paraná, acabou atropelando um indivíduo que estava no meio da rua, não estava em faixa de segurança, não estava em nenhum local onde ele pudesse estar. Ele estava em um local que ele não poderia estar. Então o caminhão simplesmente passou e, num primeiro momento, o motorista do caminhão não identificou o atropelamento, até porque não dá para saber, o caminhão é muito pesado, o indivíduo é muito frágil. Por sorte, a funcionária da farmácia que se localiza aqui na esquina conseguiu ir atrás do motorista do caminhão e avisou. E ele, com uma atitude de hombridade, retornou ao local do acidente para poder se identificar com a autoridade policial. Na hora que eu vi o rapaz estendido no chão, eu peguei a moto da empresa mesmo e fui atrás dos caminhões. Consegui parar eles lá perto da Cevalho. Quando você parou, o que o motorista falou para você? Ele falou assim, boa tarde moço, o que aconteceu? Foi super educado. Ele falou, boa tarde moço, o que aconteceu? Eu falei, então, vocês atropelaram um rapaz lá naquela curvinha virando o Lar Paraná. Ele começou a tremer na hora. Ele falou assim, eu atropelei. Ele falou, será que não foi meu amigo? Ele falou, porque eu não senti nada no caminhão. Parei com o rapaz, conversei com o rapaz da frente. Ele falou assim, olha, eu acho que não fui eu não, porque eu não senti nada no caminhão. Então, eu não sei se o caminhão deles está carregado ou não está, mas... Ele se prostitificou e voltou aqui tranquilamente? Sim, sim, não. Eles, em momento nenhum, tentou abrir fuga, fugir. Se os outros estão achando que eles tentaram fugir, é mentira. Porque eu fui atrás dele, buzinei, eu acinei para ele estacionar, ele estacionou. Eu falei para ele, ele falou assim, moço, nós já está voltando. Ele falou, a gente só vai virar o caminhão, a gente já está voltando. Assim que eu estacionei a moto aqui na calçada, para poder estacionar ali, ele já estava chegando aqui. Linhares, você acha que um semáforo aqui evitaria bastante acidente, como os anos que você tem na Polícia Federal, e os maiores do acidente poderiam ser evitados? É positivo. Essa região, ela é de um tráfego um pouco pesado, tem seus horários de pico um pouco complicados. Ou deve existir alternativas viárias para esse local. Ou se constrói um contorno para o tráfego de caminhões e veículos mais pesados passar fora do eixo urbano da cidade. Ou se arruma uma alternativa viária dentro do local, que no caso desse trevo, a construção de um semáforo seria uma alternativa bastante viável. Os acidentes que vocês atenderam aqui, a maioria é por falta de atenção. Com o semáforo aqui, diminuiria bastante o índice de acidente aqui? É, tanto o índice de acidentes quanto a melhoraria a atenção dos motoristas, porque é um local onde tem muito cruzamento de carros, o pessoal desrespeita a sinalização, não dão preferência para quem está no retorno, cruzam as faixas de canalização, essas faixinhas brancas que ficam marcando a canalização dos veículos. Então, tem muito veículo que corta aquela faixa, que é uma infração gravíssima. Então, um semáforo já ajudaria a evitar essas infrações de trânsito. Ele também realizou o teste do bafômetro, onde constatou 0,0 também? Sim, positivo. Foi feito o teste do bafômetro, como é feito em todos os motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. Foi dado negativo, resultado negativo, então não estava sob efeito de álcool, o que aumenta um pouco a credibilidade da história que foi contada e que realmente é o fato.